Tome, Tome, me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego, eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá, fala-me sobre isso amanhã, tá bom, boa noite, Ei, chega pra lá, dia divertido no trabalho, o que você tá fazendo acordado, é tarde, que droga, que horas são, já passou muito da hora de dormir, mas ainda é hoje, querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso, toma, o que é isso, seu aniversário, Você tá sempre reclamando do relógio quebrado, então eu pensei, sabe como é, gostou? Querida, é, é legal, mas eu, acho que tá parado, não é? Que? Não, 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 oh, haha, onde arrumou grana pra isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas, que bom, pode ajudar na hipoteca, então, é, vai sonhando Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, garotinha. Boa noite, garotinha. Oi? Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy, olá! O que foi isso? Droga, esqueci de dar isso a ele. Tio Tommy, olá! Pai? Tio Tommy, olá! Tio Tommy, olá! Papai? Tio Tommy, olá! O que foi isso? Pai? Pai? O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Estou indo. O que está acontecendo? Sarah, você está bem? Está bem. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai? Vem cá, vem cá. Jimmy! 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 Fique aí! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Tá. Tome, vamos. Vamos. Tudo bem? Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá para a gente ir? Não. Não é meu. Não é meu. Não é meu. Não é meu. Oi, Sarah. Como está, querida? Estou bem. Dá para ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. Estamos indo bem. Há pouco, o locutor não calava a boca. Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pegue a 71. Até lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Desculpe. Da minha mente, Como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que eles eles estão falando da costa leste e da costa leste. E a fazenda do Luz. O que você está fazendo? Nós temos espaço. Dirige, Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Tudo de novo a gente vai bater. Não. Tudo. Não há animais. Não há animais. Não há animais. O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Droga. Entra aqui, entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente, anda. De que eles estão correndo? Tira a gente aqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não podemos fugir por cima deles, Tom. Então pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai! Cuidado! Pai? Ei. Ei! Se afaste, querida. Se afaste. Olha, eu tô bem. O que é isso? Tomei. O que é isso? Quem ele é a sessão? Tomei. O que é isso? Mãe! Estou aqui. Estou aqui. Me dá a mão. Minha perna está doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Continue! Deixe a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Este amor! Não, não! Não, não! Deixe os olhos, meu amor! Não, não, sabe? Ele está me vendo. Ali! Vamos! Nós vamos sair com eles. Não problema. Afasta! Eles são muitos! Por aqui! Pelo ver! Vamos! Vamos! Estamos com a Zilatrona. Estão passando pelo portal! Continua! Encontre uma saída! Vamos! Anda! Vai para a rodovia! Vai! Tio Tommy! Encontre você lá! Rápido! Vamos! Estamos quase lá! Está chegando! Pai! Vamos! Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda, por favor! Pode! É a minha filha. Acho que quebrou a perna. É isso aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixe você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não. Não. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de duzentos. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as nações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Leia-se quando estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Procure a luz. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Só para cima. Tire para sino. Si não há mais um dia permanente. Asаждos, os habitamentos não são passos. Porém. captured marse pessimistas amém.